Olá, na aula de hoje nós estaremos aprofundando algumas questões que nós já vimos na aula passada. O tema de hoje é a épica camoniana. Camões, como nós já vimos, teve uma vida muito atribulada e fez várias viagens. E numa dessas viagens, ele até chegou a refazer o caminho que Vasco da Gama fez lá na rota marítima do descobrimento do caminho até as Índias. Conta a história que numa dessas viagens, Camões, em companhia de sua amada Dinameme, sofreu um naufrágio. E que nesse naufrágio, Camões, lá com toda a confusão, ficou muito preocupado e ele teve que tomar uma decisão muito importante. Ele não sabia quem salvar. Ele não sabia se salvava a amada ou se salvava o manuscrito da sua grande obra, o manuscrito de Os Lusíadas, que ele também carregava consigo. Adivinhem qual foi a decisão de Camões? O manuscrito, ele realmente sobreviveu e deu origem à obra. Agora, Dinameme, essa morreu afogada. Dizem as más línguas que essa foi a grande decisão da vida de Camões. Brincadeirinhas à parte, a obra Os Lusíadas foi publicada em 1572 e é considerada o maior poema épico de todos os tempos, o maior poema épico da literatura portuguesa. Não só pela sua extensão, mas também pelo seu imenso valor literário e histórico. E por que extensão? Muitos alunos até tremem de medo quando ouvem falar de Os Lusíadas. Por quê? Porque a obra é uma obra extensa. Ela apresenta mais de 8 mil versos dispostos em 10 cantos, que, por sua vez, são divididos em oitavas. Esses versos, esses mais de 8 mil versos, eles são versos decassílabos. E nós já vimos que verso decassílabo era aquele verso composto por 10 sílabas poéticas e a oitava, por sua vez, era aquela forma, aquela produção fixa composta por estrofes de 8 versos. Mas o que é uma épica? O que é um poema, uma epopeia? A épica, a epopeia, é um grande poema narrativo. A epopeia vai contar a história dos grandes heróis e dos grandes feitos de um povo. A linguagem da epopeia é uma linguagem formal, é uma linguagem rebuscada, que entrega sempre palavras, ou, em sua grande parte, palavras e vocábulos difíceis de compreender. É por isso que muitos alunos também fogem da sua leitura. Ah, mas é muito difícil, eu não vou entender nada. Eu espero que, a partir da aula de hoje, a extensão e essa leitura, essas palavras rebuscadas, não sejam empecilhos para a sua leitura, para que você também possa descobrir o prazer de ler os Lusíadas. Assim como toda a epopeia da Antiguidade Clássica, os Lusíadas também se divide. Vejamos qual é a divisão básica de uma epopeia. Nós temos a proposição, quando o poeta apresenta, faz uma síntese do assunto que vai ser tratado, a invocação, quando ele pede auxílio, quando ele pede inspiração aos deuses e às musas, a dedicatória, em que ele oferece a sua obra a uma pessoa muito importante na época, a narração, que é a história propriamente dita, e o epílogo, o final, é o desfecho, é o fechamento de toda aquela longa narração. Em Os Lusíadas, nós encontramos todas essas partes, e essas partes muito bem trabalhadas. Vejamos agora a primeira capa, a capa da primeira edição de Os Lusíadas. Por que será que Camões chamou o seu livro de Os Lusíadas, e não O Lusíada, ou ainda A História de Vasco da Gama? A palavra Lusíadas significa lusitano, e lusitano, por sua vez, significa, é luso, vem da palavra luso. E quem foi luso? Segundo a história, luso foi o primeiro português. Essa questão do herói, por que o nome Os Lusíadas, volta e meia aparece nos grandes vestibulares. Volta e meia, o aluno é questionado, quem é a personagem central da obra Os Lusíadas? Muitos, numa leitura superficial, acabam errando, pois afirmam que o herói é o próprio Vasco da Gama. Mas, numa leitura mais atenta, e partindo do próprio título, nós já percebemos que o herói de Os Lusíadas é um herói coletivo. O herói é todo o povo, toda a nação portuguesa. E isso é de fundamental importância. Vasco da Gama, com certeza, é uma personagem importante. Ele realmente é um digno representante de Portugal. Mas quem é o herói é o próprio povo português. E isso nós temos confirmado logo no início do texto. Lá nos primeiros versos da proposição, a gente tem essa resposta. Passemos, então, à primeira estrofe de Os Lusíadas. As armas e os barões assinalados Que da ocidental praia lusitana Por mares nunca dantes navegados Passaram ainda além da taprobana Em perigos e guerras esforçados Mais do que prometia a força humana E entre gente remota edificaram Novo reino que tanto sublimaram Nesses primeiros versos, Camões nos mostra o assunto Qual é o tema de Os Lusíadas? Ele fala das armas e dos barões assinalados As armas, o exército E os barões assinalados, quem são? Os grandes portugueses As célebres personalidades Da história da época Taprobana significava Era o nome de uma ilha localizada No oceano Índico Mais tarde chamada de Ceilão Atual Sri Lanka Ir além dessa ilha Significa mostrar a superioridade náutica Do povo português Superioridade que realmente foi mostrada Eles conseguiram chegar até as Índias Os versos finais falam e comprovam Que os portugueses realmente conseguiram edificar Um novo reino em território oriental A proposição também nos mostra outros aspectos Outras características fundamentais do classicismo Veja se você é capaz de identificá-los Nas próximas estrofes E também as memórias gloriosas Daqueles reis que foram dilatando A fé, o império e as terras viciosas De África e de Ásia andaram devastando E aqueles que por obras valorosas Se vão da lei da morte libertando Cantando espalharei por toda a parte Se há tanto me ajudar o engenho e arte Cessem do sábio grego e do troiano As navegações grandes que fizeram Cálice de Alexandro e de Trajano A fama das vitórias que tiveram Que eu canto o peito ilustre e lusitano A quem Netuno e Marte obedeceram Cesse tudo o que a musa antiga canta Que outro valor mais alto se a levanta E então, conseguiu identificar Quais são essas características do classicismo? Vamos conferir Antropocentrismo, nacionalismo, fusionismo E linguagem rebuscada O antropocentrismo, como nós já estamos vendo Ao longo das outras aulas É o quê? É o homem como centro de todas as coisas Camões fala de um homem de carne e osso Ele fala do português Que consegue vencer os empecilhos Os problemas naturais E até as próprias imposições divinas Vejamos a próxima característica O nacionalismo Ao longo de toda a obra Nós temos sempre Camões exaltando o povo português São os reis, são os grandes feitos São as grandes passagens Até as musas Até as musas são nacionalizadas por Camões Ele cria musas As quais invocará mais tarde Ele fala das tágides Vejamos a próxima característica Fusionismo A palavra fusionismo vem de fusão E significa o quê? Camões consegue, ao longo de toda a obra Fundir toda aquela crença Toda a religiosidade católica, cristã Com as divindades pagãs Ao mesmo tempo em que o homem português Sai, se lança ao mar Tentando difundir a fé católica, o cristianismo Camões coloca personagens como Baco, Netuno, Marte Que ao longo de toda a obra Aparecem, meio que tentando interferir Aí na viagem dos portugueses Vejamos a próxima característica A linguagem rebuscada Essa linguagem rebuscada é marcada Muitas vezes pelo uso do hipérbato A figura de linguagem que consiste Na inversão da ordem direta da frase Muitas vezes o sujeito aparece Depois do predicado O que torna a compreensão Um pouco mais complexa E na invocação? A quem o poeta invoca? Camões invoca as tágides As ninfas do rio Tejo Importante rio de Portugal Vejamos o que acontece na dedicatória A quem Camões dedica a sua obra? A Dom Sebastião O então rei de Portugal Que de alguma maneira Sempre protegeu o nosso querido Camões Agora nós iremos ver Qual foi a rota que Vasco da Gama fez Até chegar às Índias As naus de Vasco da Gama Partem de Lisboa Contornam toda a costa da África Passam pelo Cabo das Tormentas Onde a gente tem o episódio Do gigante Adamastor Hoje o Cabo das Tormentas É conhecido como Cabo da Boa Esperança As naus param um pouco em Moçambique Para depois continuar sua viagem Por outros lugares da África Em Melinde A pausa é um pouco maior E Vasco da Gama Narra os acontecimentos anteriores Acontecimentos esses Não só da viagem Mas também da história de Portugal Seguindo viagem Chegam até Calicute Já nas Índias Na volta Como uma recompensa Pelo seu grande feito Vasco da Gama E toda a sua tripulação Eles são recebidos Pela Vênus Por Vênus Pela deusa Vênus E por suas ninfas Numa ilha paradisíaca Onde ocorre o famoso episódio Da Ilha dos Amores No epílogo Ou seja, no final Nós temos uma mudança Do tom vibrante Que víamos até então Neste momento Nos versos finais Camões apresenta Um tom mais pessimista De descrédito Ele não acredita Que Portugal Consiga manter-se Fiel Aos valores nacionais Ele parece prever O que aconteceria Mais tarde Ou seja A unificação Da Península Ibérica Entre os cantos Mais pedidos Em todos os exames Vestibulares no Brasil Nós encontramos O episódio Da Inês de Castro E o episódio Do Velho do Restelo Não deixe de lê-los Eles são muito importantes E ajudarão Na compreensão Não só Dos próprios episódios Dos cantos Mas de toda a obra Por hoje é só E até a próxima aula